Continuando nossa série de vídeos sobre a organização da casa, que aí tem uma playlist Organize a sua casa. Hoje nós estamos organizando agora o vestuário feminino. Do vestuário feminino, eu já falei sobre os calçados femininos e agora eu vou falar sobre as roupas, uma parte das roupas. Aqui nessa arara, aqui em casa eu tenho um closet, que é um quarto que eu transformei num closet, então eu tenho bastante espaço. Então eu prefiro colocar as roupas nas araras, porque eu não passo roupa, então fica melhor colocar na arara. Então aqui eu organizo assim, Primeiramente eu coloco os vestidos, tá? Coloco os vestidos por, é, os de manga comprida Primeiramente Depois eu coloco os vestidos sem manga Tá? Aí eu venho colocando Os casacos Coloco todos os casacos Aqui tem, tá faltando Uma roupa aqui porque Tá lavando Tá? Então tem o cabide aqui já esperando Aí vem os casacos até aqui Até aqui vem casaco Aí eu coloco as blusas Algumas blusas aqui, ó As blusas sem manga Tá? Aí eu coloco essas camisetas aqui E essas blusas que são mais pra Pra... Não é de trabalho, né? Aí essas blusas As calças E as saias Short eu só tenho esse, então ele tá aí Tá bom? Então é isso, pessoal Fica bem organizadinho, ó Você coloca os cabides sempre virados pro mesmo lado Todos da mesma cor Né? A arara tem uma parte embaixo aqui, ó Mas eu nem uso essa parte de baixo, tá gente? Eu não uso porque se colocar coisa ali embaixo Já começa a fazer bagunça Então Eu não coloco nada ali embaixo Aqui Assim, desse jeito Fica tudo muito bom Olha meu cachorro Vem me visitar Um deles, né? Porque aqui em casa tem três Fica tudo bem arrumadinho Você vê toda a roupa que você usa no dia a dia Que aqui são as roupas do dia a dia Aqui não estão as roupas de inverno Como agora já tá calor A roupa de inverno tá guardada na gaveta Que depois eu vou mostrar E a roupa E quando tá frio A roupa de inverno que eu estiver usando Eu já coloco aqui na arara Que fica já disponível Você chega e só pegar e usar Se você vai usar a roupa mais de uma vez Eu chego, já tiro a roupa E já coloco ela aqui Pendurada Se é de lavar, já vai pra lavar E quando sai de lá, já vem direto pros cabides Tá bom, gente? Então assim você economiza tempo Né? Não precisa de passar Eu não passo nada Vocês podem olhar aqui Né? O segredo de não passar roupa Eu vou fazer um vídeo sobre isso Tá bom? Mas é isso, pessoal Um abraço Espero que vocês tenham gostado do vídeo É... Deixa o seu joinha Tá bom? Se inscreva no nosso canal Um abraço Até o próximo vídeo